Olá, amigos! Gostaria de compartilhar com todos vocês a leitura número 2 do livro Fonte Viva, com o título Modo de Fazer. De sorte que haja em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo Felipenses, capítulo 2, versículo 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raro não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemos-no na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré, a cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vindém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas, sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Então, meus amigos, mas esta linda leitura faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira.